Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela O Que a Vida Me Roubou. Vamos lá! Saiba tudo o que vai acontecer nas novelas, bem antes de passar na TV. Entre no YouTube e pesquise novelas e CIA, inscreva-se e você vai ver. O Que a Vida Me Roubou, capítulo 31, segunda-feira, 1º de junho. José Luiz, desconcertado, aceita a proposta de prudência para limpar seu nome. José aconselha Angélica a voltar a viver com sua família, mas ela, triste, diz que lhe restam poucos meses de vida e deseja passá-los ao seu lado. José Luiz pede Angélica em casamento e ela aceita feliz. Joaquim descobre que Antônio e José Luiz são a mesma pessoa. Ezequiel conta a Pedro que Joaquim pedirá que o demita porque não permitiu subornar por sua filha e deixou livre o capataz. Ezequiel informa a Pedro que foi encontrado o corpo do verdadeiro Antônio. E este exige que Alessandro seja informado do ocorrido e tire suas próprias conclusões. Na fazenda Almonte, Demetro, cansado de trabalhar, pensa na possibilidade de se casar com José Fina. Alessandro e Monserrat estão felizes pela gravidez e Maria fica furiosa com a notícia. Carlota pede a sua sobrinha que conte ao pai a novidade. Monserrat pede a Rosário que a apoie como se fosse a avó de seu filho e ela se desconcerta. No quarto de Carlota, Maria encontra uma foto familiar e descobre que Graciela era amante de Benjamim Almonte. Maria entra no quarto de Alessandro e Monserrat. Alessandro está tomando banho. Maria se despe e o agarra, aproveitando que ele tem espuma nos olhos. Alessandro abraça e a beija pensando ser Monserrat. Monserrat se despe e ao entrar no banheiro vê Alessandro com Maria aos beijos. Monserrat flagra os dois juntos e fica furiosa. Maria, hipócrita, diz que já esteve com Alessandro muitas vezes, mas Alessandro nega. Monserrat exige que Alessandro demita a Maria. Do contrário, ela deixará a fazenda. Maria suplica a Alessandro que não o faça, que se comportará e que eles não terão mais nenhuma queixa dela. Mas Alessandro se nega e pede a Macario que leve Maria para a Água Azul. Monserrat, indignada, fala com Carlota, Josefina e Demetrio. Rosário empacota as coisas de Maria e descobre o dinheiro que roubaram. Demetrio esclarece que o roubo foi arquitetado por Adolfo, mas conta que o amigo teve a cumplicidade de Maria. Maria conta a Monserrat que Graciela foi amante de Benjamim durante muitos anos e que todos na fazenda conhecem. Demetrio diz a Josefina que se casará com ela, pois não suporta mais trabalhar e ela se surpreende. Em Água Azul, Maria chega ao apartamento de Afonso para viver com ele, já que Alessandro a expulsou e ela pensa em se vingar de Monserrat. O capitão Robledo visita Lauro e comenta com Graciela que José Luiz está vivo e promete encontrá-lo. Monserrat vai com Carlota à Água Azul para dar aos seus pais a notícia de gravidez. Lauro, emocionado, pede que, se for menino, o batizem com seu nome e Graciela propõe que o chamem de Benjamim. O que a vida me roubou Capítulo 32, terça-feira, 2 de junho Monserrat pede explicações à mãe por ter sido amante de Benjamim, mas Graciela se defende. Tomás Valverde exige que Lauro lhe diga onde está seu filho. Alessandro propõe pagar a dívida, mas Tomás se nega a receber. Alessandro, então, o convida para sua fazenda, já que lá também estão sua irmã com Demetrio. Graciela se surpreende. Demetrio fala com Josefina sobre o casamento e ela se propõe a pagar por seu carinho. Demetrio a beija imaginando as vantagens financeiras que terá ao lado dela. Na praça principal de Água Azul, Pedro faz um discurso enquanto Nádia se comporta carinhosamente com ele. Na residência Medina, Vitor chega e reclama com Nádia por seu comportamento na praça. Angélica pede à sua madrinha que não diga a seus pais que se casará, já que eles tentariam impedir o casamento. Prudência propõe a José Luiz que esclareça as coisas com seu irmão, o Capitão Robledo, já que é ele o mais interessado em limpar sua reputação. Prudência diz a José Luiz que ao se casar com Angélica será muito rico. Ele se ofende e diz que não se interessa por dinheiro. Tomás e Alessandro chegam a um acordo com Demetrio. Após o casamento com José Fina, não tocará em sua fortuna e trabalhará para Alessandro em Água Azul para saudar sua dívida. José Fina chora, pois pensa que assim Demetrio a odiará. Ezequiel mostra a Alessandro provas de que seu capataz era José Luiz. Furioso, ele pega uma arma e sai, recordando dos momentos em que Mocerá estava sozinha com José Luiz. Na casa do Padre Anselmo, Maria chorando pede a ele que fale com Alessandro, mas o religioso se nega. Mocerá discute com Adolfo e pede que ele se afaste de Maria. Mocerá dá a notícia de sua gravidez ao padre e ele a parabeniza. Em Água Azul, Ezequiel informa Pedro que deteve o assassino de Loreto. Este o parabeniza, porém ao encarar José Luiz se surpreende, pois se trata do homem que a Marinha deu por morto. Pedro está surpreso por ter em sua frente José Luiz. Esmeralda chega para averiguar se José Luiz está preso, mas Pedro a vê. Ela sai assustada. Angélica chega com o dinheiro de Demetrio e oferece a Ezequiel, que por ordem de Pedro, deixa José Luiz em liberdade. Pedro deixa de prêmio o dinheiro que Angélica deu para comprar roupa, já que agora é o chefe da polícia. Angélica escapa com José Luiz na caminhonete de seu pai e dormem em um hotel. Nádia pede a Vitor que vá à Fazenda Almonte para que se vejam. Em sua residência, Pedro está furioso porque Nádia se foi com Monserrat. Na Fazenda Almonte, Monserrat e Alessandro passeiam a cavalo felizes e demonstram seu amor. Nádia chega com Josefina procurando Demetrio, Monserrat e Carlota as pedem desculpas. O que a vida me roubou Capítulo 33, quarta-feira, 3 de junho Na Fazenda Arexiga, Virgínia beija Demetrio para que Amélia pense que são namorados. Demetrio, zangado, procura Angélica, já que ela levou seu dinheiro, mas Virgínia se nega a dizer-lhe onde está. Joaquim entra no quarto de Angélica para pedir uma explicação, mas ela não está. Alessandro e Monserrat chegam à Fazenda Arexiga com Josefina para falarem sobre seu casamento. Virgínia não pode acreditar e chora desconsolada. Joaquim, surpreso, proíbe Demetrio de aproximar de suas filhas. No dia seguinte, Amélia encontra a carta de Angélica, na qual deixa claro que partiu para viver sua vida e que não a procurem. Joaquim fica pensativo e triste. Na Fazenda Almonte, Josefina pede a Demetrio que se casem em um ano para que ela possa o fazer apaixonar-se, mas ele não aceita. Alessandro propõe a Demetrio que comece a trabalhar para pagar Josefina. Do contrário, o entregará à polícia por fraude e assassinato. Demetrio, por fim, aceita trabalhar para Alessandro. Na Fazenda Arexiga, Joaquim, alarmado, sai para procurar sua filha Angélica. Amélia não sabe o que fazer e chora desconsolada. Virgínia fica nervosa, mas guarda o segredo de sua irmã. Na Fazenda Almonte, Nádia está desesperada, esperando Vitor. Joséfina se entristece porque Demetrio prefere trabalhar a casar com ela. Pedro chega sem avisar a Fazenda Almonte e Nádia, zangada, exige que ele se retire. Padre Anselmo comenta com Rosário quão felizes estão seus patrões. Monserrat comenta com o padre que Antônio fugiu da Fazenda com a ajuda de Alessandro, já que o acusam de haver matado o chefe de polícia e o fez para salvar Alessandro. Vitor chega à Fazenda Almonte e diz a Pedro que Nádia o ama e seu casamento é uma farsa. Já que ela só pensa nele. Ezequiel e a polícia de Água Azul procuram pelos caminhos da Fazenda o corpo de Antônio. Monserrat e Nádia comentam sobre seus casamentos. Nádia lhe diz que suspeita que seu esposo não gosta de mulheres e, por essa razão, pensa que ele mantenha uma relação com Vitor. Monserrat faz um teste de gravidez e o resultado é positivo. Alessandro chega do trabalho e Monserrat o informa que está grávida. Eles se beijam felizes. Pedro e Alessandro discutem quando chega Joaquim, que pergunta por sua filha Angélica e comenta que seu capataz está na cadeia, pois o pegaram em sua fazenda. Monserrat, surpresa, pede a Alessandro que o ajude e parte. Na Fazenda Arexiga, Amélia chora desconsolada com Virgínia. Joaquim espera que a polícia encontre indícios sobre Angélica. Em Água Azul, José Luiz e Angélica chegam onde vive a madrinha, desta e descem de um barco pesqueiro. Angélica desmaia e José Luiz não sabe o que fazer. Ainda em Água Azul, José Luiz, preocupado, leva Angélica a um hospital. Angélica, triste, o faz jurar que não a deixará só ali e o pede que localize sua madrinha. O que a vida me roubou, capítulo 34, quinta-feira, 4 de junho. Prudência chega ao hospital e o médico lhe informa que Angélica está com câncer em um estágio muito avançado e a resta apenas alguns poucos meses de vida. Prudência, triste, leva sua filhada para casa e promete apoiá-la. José Luiz está a todo momento com Angélica. Prudência propõe que se case com sua filhada e assim apague todo o mal que fez no passado. Esmeralda discute com Renato. Joaquim exige a Ezequiel que o permita ver José Luiz. Este o responde que José está morto. Na fazenda Arexiga, Virgínia, chorando, confessa ao padre Anselmo que sua irmã fugiu com um capataz da fazenda Almonte. Na fazenda Almonte, Demetra aconselha sua irmã e Nádia que evitem que Pedro fale com Alessandro, já que este poderia dizer tudo sobre José Luiz. Pedro está a ponto de dizer a Alessandro que seu capataz não é quem ele pensa. Quando chega, Nádia os interrompe. Joaquim e padre Anselmo perguntam a Monserrat se sabe de algo de José Luiz, já que ele fugiu com Angélica. Ela se alegra e deixa de chorar. Carlota e Nádia pedem a Monserrat que se comportem e dissimule, já que Alessandro poderia estar suspeitando de algo. O padre Anselmo pede a Alessandro que não confie tanto em seu capataz. José Luiz, desconcertado, aceita um trato com prudência para limpar seu nome. José aconselha Angélica a voltar a viver com sua família, mas ela triste revela saber que lhe sobram poucos meses de vida e deseja passá-los ao seu lado. Assim, ele a pede em casamento e ela aceita feliz. Eles se beijam. Prudência telefona para seu irmão, o capitão Robledo, para convidá-lo para um casamento em sua residência. Em Água Azul, José Luiz telefona para Esmeralda e se alegra em saber que ela está bem e a convida para seu casamento. Joaquim visita o capitão Robledo para pedir ajuda e encontrar sua filha Angélica. Pede também que sua irmã Prudência não se intere desse pedido. Joaquim descobre que Antônio e José Luiz são a mesma pessoa. O capitão pede descrição e que Alessandro não descubra esse fato. Ezequiel conta a Pedro que Joaquim pedirá que o demita, pois não se permitiu subornar por sua filha e deixou livre o capataz. Ezequiel informa a Pedro que foi encontrado o corpo do verdadeiro Antônio e exige que Alessandro seja informado do ocorrido para tirar as próprias conclusões. Nádia adverte Pedro que será a esposa perfeita. Pedro responde que Joaquim está procurando sua filha, que fugiu, e não descansará até encontrá-la. Na fazenda Almonte, Demetro, cansado de trabalhar, pensa na possibilidade de casar-se com Josefina. Maria se enfurece com a notícia da gravidez de Monserrat. Alessandro e Monserrat estão felizes pela gravidez. Carlota pede a sua sobrinha que dê a notícia a Lauro. Monserrat pede a Rosário que a apoie, como se fosse a avó de seu filho, e ela se desconcerta. No quarto de Carlota, Maria encontra uma foto familiar e descobre que Graziella era amante de Benjamim Almonte. O que a vida me roubou Capítulo 35, sexta-feira, 5 de junho. Maria entra no quarto de Alessandro e Monserrat. Alessandro está tomando banho. Maria se despe e o agarra, aproveitando que ele tem espuma nos olhos. Alessandro abraça e a beija, pensando ser Monserrat. Monserrat se despe e, ao entrar no banheiro, vê Alessandro com Maria nos beijos. Na fazenda Almonte, Monserrat, furiosa, reclama com Alessandro por ele estar com Maria. Maria Hipócrita diz que já esteve com Alessandro muitas vezes, não sendo assim nenhuma novidade. Alessandro nega a informação. Monserrat exige a Alessandro que demita Maria. Do contrário, será ela quem partirá. Maria suplica a Alessandro que não a faça, que se comportará e não terão mais nenhuma queixa dela. Mas Alessandro se nega e pede a Macario que leve Maria a água azul. Monserrat, indignada, fala com Carlota, Josefina e Demetrio. Rosário empacota as coisas de Maria e descobre o dinheiro que roubaram. Demetrio esclarece que o roubo foi feito por Adolfo com a cumplicidade de Maria. Maria diz a Monserrat que Graziella foi amante de Benjamim durante muitos anos e que todos na fazenda a conhecem. Demetrio diz a Josefina que se casará com ela, pois já não suporta mais trabalhar. Ela se surpreende. Em Água Azul, Maria chega ao apartamento de Adolfo para viver com ele, já que Alessandro a expulsou. Ela pensa em se vingar de Monserrat. Esmeralda, com ciúmes, pede a Renato que já não vá mais ao bar, pois suas amigas querem estar com ele. Renato beija Esmeralda, fazendo-a saber que é só dela. O capitão Robledo visita Lauro e comenta com Graziella que José Luiz está vivo e o encontrará. Alessandro, Monserrat e Carlota chegam de surpresa à Água Azul para dar aos seus pais a notícias que estão esperando um bebê. Lauro, emocionado, pede que batizem o bebê com seu nome, mas Graziella propõe que o menino chame Benjamim. Monserrat reclama com sua mãe por ela ter sido amante de Benjamim, mas Graziella se defende. Tomás Valverde exige a Lauro que diga onde está seu filho. Alessandro lhe propõe pagar a dívida, mas Tomás se nega a receber. Alessandro então o convida para sua fazenda, já que lá também estão sua irmã com Demetrio. Graziella se surpreende. Se você não quer perder nada sobre a novela, entre em nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar um like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.